Quantos olhos você tem Para enxergar a vida Florestas, rios e ar Estão precisando de guarida Quanto vale um coração Quanto tempo ainda nos resta Não vamos poluir o ar Vamos cuidar A hora é essa Sinto saudade Dos amigos do peito Saudade de tudo Que ficou pra trás Abro a janela E vejo a rua Com seus poetas Cantando pra lua Vamos todos preservar A nossa mãe natureza Água, terra, céu e ar Para que o dia amanheça Vamos todos preservar A nossa mãe natureza Água, terra, céu e ar Para que o dia amanheça Quantos olhos você tem Para enxergar a vida Florestas, rios e ar Estão precisando de guarida Quanto vale um coração Quanto tempo ainda nos resta Não vamos poluir o ar Vamos cuidar A hora é essa A hora é essa Sinto saudade Dos amigos do peito Saudade de tudo Que ficou pra trás Abro a janela E vejo a rua Com seus poetas Cantando pra lua Vamos todos preservar A nossa mãe natureza Água, terra, céu e ar Para que o dia amanheça Vamos todos preservar A nossa mãe natureza Água, terra, céu e ar Para que o dia amanheça Lê, 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 lê Legenda Adriana Zanotto